rapaziada tudo bem então eu tinha um sonho de fazer a administração pública né na universidade federal Fluminense e aí eu decidi em frente ao gol ruzon que eu ia passar né fiz da emoção, fiz da emoção, fiz da emoção, mesmo com uma nota não tão boa eu consegui passar para a faculdade federal e agora eu sou aluno, vou matricular mês que vem né e mesmo diante das dificuldades eu não desisti e determinei que ia passar né então muito obrigado, tenha glória, honra e atui pelo mundo